A gente fala agora sobre educação, porque início de ano é hora dos pais se preocuparem com material escolar, né gente? Pois é, quem tem filhos aí no ensino médio, ensino fundamental, no centro de educação infantil, começa a se preocupar, viu? Porque enquanto as crianças aproveitam os últimos dias de férias, os pais já estão comprando material escolar para o ano letivo de 2024. A dica, gente, é para que as pessoas pesquisem. A reportagem é do Isael Espíndola. Enquanto as crianças brincam e aproveitam os dias de férias de verão, tem muitos pais que planejam a compra da lista do material escolar do ano letivo de 2024. Início de ano, é hora de aplicar os conhecimentos das aulas de matemática. Como é o caso da Kelmi, mãe de dois filhos, ambos matriculados em escola particular, na mesa, boletos, impostos e contas que chegam no início do ano. A empresária agora aguarda a lista do material escolar. Então, toda vez que recebemos a lista é um susto, né? Porque a cada ano essa lista aumenta e ainda os valores aumentam, né? Então, a gente tenta fazer um planejamento, tudo, mas mesmo assim é um susto, todo ano. E na hora de compor a lista do material escolar é bom pesquisar. Isso porque a lista completa pode ter um reajuste de mais de 9%, comparado à lista do material escolar de 2023. De acordo com a previsão da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, para 2024, os produtos que fazem parte da lista de materiais escolares devem ficar mais caros. O setor aponta um aumento do custo do papel, embalagens e alguns produtos importados, como justificativa. Na casa da Kelmi, mesmo com o planejamento, falta recurso neste mês de janeiro. Mesmo que a gente faça aí um planejamento em novembro, em dezembro, todo janeiro aí falta um pouco aqui no meu orçamento, né? Porque sempre é a mais do que o esperado. Nesta semana, o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preços com os produtos que compõem a lista de material escolar. Em algumas papelarias e lojas especializadas, a diferença de preços em alguns produtos é exorbitante. Veja o exemplo do caderno de capa dura 50 folhas. O menor valor encontrado em Três Lagos foi de R$ 5,90. O mesmo caderno pode ser comprado por R$ 12,90. Uma diferença de 116,5%. Na caneta esferográfica azul, a diferença pode ser de 623%. Isso porque a caneta mais barata custa R$ 1,00. Já a mais cara, R$ 7,99. A resma do papel A4 Sufite pode ser comprada por R$ 29,90. Já a mais cara é encontrada por R$ 40,00. Uma diferença de 67%. Nas ruas, os pais notaram reajuste no material escolar. Está salgado, está complicado esse ano. Aperta de todos os lados para poder dar conta e satisfazer a molecada. E nessa hora, não pode desanimar. E tem que pesquisar, tanto nas lojas físicas como na internet. Exatamente, você pesquisar. Pesquisar e hoje também as lojas, elas também já facilitam um pouco isso. Elas colocam mais ou menos os preços ali numa mesma linha. Às vezes você ganha em um, um é mais barato, outro é mais caro. E às vezes acaba compensando, para você não ficar andando tanto, também tem isso. Você vê que uma coisa compensa a outra. Mas ainda pesquisar é o melhor recurso mesmo. No caso da compra online, o consumidor deve ficar atento aos fatores como a veracidade do site, o número de WhatsApp, os comentários das pessoas que já compraram e receberam e as políticas de devolução, que podem mudar de loja para loja, para não cair em golpes. Outra dica que a Cleide dá é de evitar levar as crianças na hora da compra. Não trazer, não trazer porque eles chegam aqui e geralmente eles querem, é o mais caro, é o que chama mais atenção. E quando vem só a mãe, é difícil você não trazer o filho ou a filha, porque eles querem, é o momento deles, né? Escolher o detalhe, a minha sobrinha acabou de falar, ai tia, é bom para enfeitar o caderno. Eu também já acompanhei assim a minha filha, gostava, figurinha, mas são coisas que muitas vezes acabam encarecendo e apertam o orçamento da sua família, principalmente quem tem mais de um filho.